O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia está reintroduzindo na natureza peixes bois que estavam em cativeiro. Eles foram despertados ainda na madrugada. Tudo para evitar o sol forte que pode queimar o couro do mamífero. Cada peixe boi pesa cerca de 100 quilos. É preciso quatro homens para levar um a um até a piscina no caminhão. Foram 80 quilômetros de Manaus até o município de Manacapuru. A haja toalha é molhada para aliviar o calor de quem não está acostumado a ficar fora d'água. Os animais tiveram até recepção. Os dois machos estavam no IMPA há oito anos, desde filhotes. A fêmea jovem ficou em cativeiro durante um ano. Depois dos últimos exames, chegou a hora de voltar ao lar. Depois de tanto tempo em cativeiro, os peixes bois precisam reaprender a viver em liberdade. Por isso, vão ficar neste lago por um período de seis meses a um ano. Aí sim, vão poder ser devolvidos de vez à natureza. A nova casa tem 3 mil metros quadrados. Aqui, eles vão se readaptar ao ciclo de seca e cheia dos rios. Pequenas boias servem para dar a localização exata de cada animal. 30% dos filhotes órfãos que chegam ao IMPA todos os anos vêm desta região. O projeto de semi-cativeiro vai ajudar na preservação da espécie ameaçada de extinção. Com o alimento à vontade e a convivência com peixes, os mamíferos vão ser treinados a voltar para o lugar de onde nunca deveriam ter saído. Ele sai de um tanque de fibra de vidro e vem fazer um estágio. Então é isso que nós estamos tentando aqui, ver se nós conseguimos novamente colocar esse animal em contato com o seu elemento para que ele possa ir para o rio e cuidar da vida dele, que lugar de peixe boia é no rio.